Alô você, motorista! Quando for estacionar tem que tomar cuidado, estacionar o carro no meio da rua. Tudo bem que tinha espaço nesse acidente aqui, que o motorista de ônibus tinha espaço, que de sobra, com esse rebote que ele tá fazendo do companheiro dele, que dava pra passar. Tem um metro e meio do outro lado. Mas isso não quer dizer que me dá o direito, ou dá o direito a você que tem carro, estacionar o carro no meio da rua. Certo ou errado? E se você que assistiu o vídeo, achou o vídeo importante como alerta, pra que ainda que alguém esteja cheio de pressa, nunca estaciona o carro mal estacionado, pra evitar conhecimento, compartilha o vídeo. Valeu?